Ontem, enquanto o nosso telejornal ia ao ar na sede da RTV, aqui na rua Amaro José Pereira, nossa equipe se deparou com mais um acidente na via, que agora, sem o radar eletrônico, virou uma pista de corrida para alguns motoristas, que não respeitam o limite de velocidade. Por volta das 12 horas e 15 minutos, um menino de 6 anos foi atingido por um carro enquanto passava pela rua. Para quem assistiu a cena, foram minutos de tensão. O menino gritava de dor. Ainda assustado, ele foi levado nesse carro para o hospital regional. O proprietário da caminhonete, que atingiu o jovem, prestou toda assistência ao menino. No local, não há sinalização de faixas de pedestres e placas de parada de ônibus. Sobre o assunto, buscamos o departamento de trânsito de Araranguá. A criança já tinha embarcado dentro do ônibus, o ônibus estava já com a carga boa, e a criança deixou cair, segundo a mãe, a carteirinha caiu na estrada, pela janela do ônibus. A criança desceu e foi lá buscar a carteira, e foi colhido pelo carro. Então, é um acidente que, sem esperar, quem é que ia prever. E isso tem atropelamento sempre na nossa cidade. Segundo o diretor do departamento de trânsito, já faz muito tempo que o local não é mais parada de ônibus. O embarque e desembarque fica mais à frente, e não nas proximidades da RTV, o que explica a falta de sinalização no local. Já faz mais de seis meses que, em frente à RTV, não é parada de ônibus. Ali, exclusivamente, está sendo parado porque os motoristas estão colaborando com aqueles que fizeram dali um ponto. Mas sem que o departamento de trânsito tenha pedido para parar ali. Tanto é que não tem placa. Na rua Ayrton Pereira, um pouco antes, né, é perto do Brechó, que tem ali uma lojinha, ali a parada, quem vem do Morro de Convento é descido ali. E quem vem da escola, lá embaixo da Bernardina de Campos, lá, é ali do lado da casa do consultório do Dr. Beluco. Uma área boa, sem movimento, por isso foi mudado. Geraldo Mendes rebateu as críticas de negligência em seu trabalho, sobre a questão de sinalização e mudança da parada de ônibus, uma vez que ali não existe mais. Mas disse que a população tem, sim, o direito de exigir e reclamar quando se sente prejudicada. E deve sempre procurar a Prefeitura. Porque tem que cobrar mesmo do gestor público. E tem cobrado muito de mim, de abrigo de ônibus, placa de ônibus, faixa de pedestre. Então eu quero pedir para que essas pessoas, quando eu tiver alguma coisa para dizer, se acaso não for muito, que venha até o Departamento de Trânsito aqui, faça seu ofício, protocolamos, para que isso seja documentado. Cabe agora esperar que os motoristas também se conscientizem e tirem o pé do acelerador, na rua que está sem o radar eletrônico, e que os motoristas dos ônibus não parem mais nesse ponto, uma vez que o local não possui placas e nem faixa de pedestres. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto